E aí pessoal, se vocês gostam de mais um vídeo aqui, eu falei o mano Gabriel E aqui pessoal, nós vamos fazer um vlog da casa do meu tio, no sítio Olha que beleza É, olha que beleza né pessoal É muito gostoso aqui, tem piscina, tem três vezes na piscina Hoje mesmo, eu só vim pra treinar um dia aqui Então eu tenho que aproveitar né Então, puta Tem um inseto aqui ó, me infernizando, mas deixa Então pessoal, hoje vamos fazer um vlog da casa Vamos ir lá, vamos pro quarto de cima, vamos Estamos formando as escadas Vamos subir as escadas Aqui é o quarto da minha tia, porque minha tia já foi embora Ou da minha, ou, ou, ou dos dois tios, eu não sei O tio, eu não sei de quem é Deixa Nossa, olha isso Tem um monte de medalha Olha isso Olha Tem um monte de medalha, velho Deixa eu ver Tem um monte de medalha, velho Olha, não sei se vai dar pra mostrar, mas Tem um monte de medalha, velho Velho, quem ganha essas medalhas, ganha por merecido Então vamos lá, guardá-las E vamos lá Vamos ir pra outro quarto Ó pessoal, por falar que eu tô aqui né Eu tô na casa da Miriam É um, eu não sei o que ela é de mim Eu não sei Mas vamos lá Turma Aqui é o quarto da minha tia Tem muitas coisas A festa Ih pessoal, não dá pra ver muito eu Mas eu tô aqui Tá Ó, tá ali Eu tô aqui pessoal Olha o pingo ali embaixo Que safado Pingo o cachorro Pessoal, tá dando assombração Deixa eu voltar pra dentro aqui Né Porque tá dando assombração Não sei o que é isso Mas vamos deixar pra lá O armário O armário é que eu mais gosto Dá pra encontrar muitas coisas aqui No armário Uh Deixa eu ver o que é isso A blush Outra coisa Biquíni Pessoal, desculpa que eu tô com os olhos muito vermelhos Ó Ó Não sei se dá pra vocês verem Né Porque Eu fiquei muito na piscina Gente, tá dando um trissol aqui Ó Tá dando um trissol Ó Aqui ó Bem aqui Calma pessoal Pronto Pronto Tá dando um trissol Bem aqui ó Ó Tá vendo Essa parte É só uma bora que nasce Eu tenho que ficar Esfregando os lelos assim E põe E põe aqui Pra comer É muito ruim Porque fica ardendo Pra caraca Puta Vamos correr Pessoal 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 Vocês viram Eu não sei se vocês viram A aranha A aranha veio me vingar Calma Mãe Uma aranha veio Lá Uma aranha veio lá É mesmo a aranha Ela tava voando Aranha não voou É o nome aranha? Não Aranha O nome é aranha Que aranha é essa? Vamos lá ver Eu tô fazendo um vlog Pessoal Quem não sabe Que a minha mãe é essa Nossa Vocês não viram Sério Tinha uma aranha ali Vocês não viram Tinha uma aranha no quarto No quarto da tia Você tava lá em cima? Sim Eu tava pra fazer um vlog Da casa Não Pode ficar aqui Eu não vou lá não Vem Vem Não Mãe Por favor Vamos lá ver Eu tô assim Eu tava Tá bom Pronto Satisfeita? Tinha uma aranha no quarto da tia Pessoal Que susto do caramba Que eu levei Se você visse Mãe Tinha uma aranha Não Era na guarda da tia É a tia mesmo Cuidado Mamãe Ela pode estar em qualquer lugar Agora Não Gabriel Vamos sair daqui O que eu não sei lá Foi você que acendeu todas as luzes? Pode ir lá Apagar e vai sair daqui Mamãe Eu não juro lá não 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 juro lá não Você não vem que acendeu mais daqui? Tá bem Eu vou mostrar Tá vendo Ela só parece uma aranha Velho Errou tudo A gente vai morrer A gente vai morrer Sério A gente vai morrer Aqui é o negócio Vai lá chamar seu pai Calma Deixa aí que é do Pingo Vai lá chamar seu pai Desce aqui Vamos lá conhecer lá em baixo Correndo né pessoal Por que vocês viram Tive que correr velho Vocês vão morrer Mas pessoal vamos correr Vamos correr pessoal A gente vai se ter a resposta aqui E aí vai. E aí vai. E aí vai. Papai. Papai. Mamãe disse que... Papai disse que... Mamãe. Papai. Mamãe disse que a gente ia embora. Vai chamar você para que a gente ia embora. Papai. Papai. A mamãe disse que eu ia chamar para que a gente ia embora. Tá bom. Tá bom. Eu vou... Vocês viram? Correndo. Correndo. Um pouco. Só mandar um. Vamos lá. Tá pessoal. Pessoal. Mãe. Papai. Papai. Papai disse não. 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 Ai. Pingo. Olha para mim. Olha para mim. Pingo. Passa com cheia. Pessoal. Acabamos o vlog aqui. Beijos. Tchau. Um grande abraço. Tchau.